Veja bem, no último ano, quando eu estava estudando ainda, meu pai falou, você só pode se casar depois que você se formar. Então, ele estava em Santos, olha só como os destinos se unem, né? Ele saiu da Globo, ele foi para Santos, ele ficava lá em casa, ele se mudou para Santos, ele ficava estudando comigo, principalmente em endodontia, que eu era péssima. Que aparelho? De canal. De canal. Eu era péssima, eu fiquei em endodontia, né? Ficava em DP, fiquei em endodontia, ele estudava, ele fazia resumo, fazia tudo, depois eu chegava, ele tomava de mim e tal, e eu passei, ele esperou eu passar para casar, e depois nós fomos para São Paulo, e ele já montou, já tinha montado o show de esporte, só que eu era dentista, e eu sempre falava para ele, eu quero tanto fazer isso, eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto trabalhar, eu cheguei a fazer teste escondido, porque meu irmão já trabalhava na Bandeirantes, eu cheguei a fazer teste escondido. O meu irmão, que hoje está em Nova Iorque, muitos anos está na Globo. Nossa, o seu fato é chique, rica, né? Ele trabalha lá na Globo. Não, ele foi contratado pela Globo para ir lá e ficou muitos anos, está até lá hoje, como editor master, né? E eu sempre quis fazer o que eu faço hoje, sempre quis ser jornalista, e é a profissão da minha vida. Só que aí aconteceu, chegou um momento que o Luciano resolveu, até por conta do show de esporte, montar uma produtora, hoje é fácil encontrar produtora, né? Mas montar uma produtora lá nos Estados Unidos para abastecer a Bandeirantes de material. Então, não tinha ainda isso, né? Olha só a visão do cara. Total. Então, fazer matéria lá, mostrar aos Estados Unidos, fazer um bastidor, ele pegou e montou uma produtora lá. E aí levou todo o circo para lá. Eu lembro que eu fui para lá e falei, eu não vou mais. Eu larguei tudo, larguei odontologia, larguei tudo e fui morar lá. Mas só depois que eu me separei que eu comecei a trabalhar na profissão. Isso foi mais tarde. Mas foi assim, foi ao contrário, né? Eu comecei nos Estados Unidos, geralmente a gente começa aqui e vai ser correspondente. Eu comecei como correspondente e veio para cá. Quanto tempo de casamento foi com o Luciano? Luciano, oito anos. Oito anos, bastante tempo. Eu peguei toda a formação, eu falo que foi na minha gestão, gente, o que eu vou fazer? Porque ele foi casado com a Cristina, ele teve três filhas. Depois foi casado comigo. Foi na época que ele começou a construir o vôlei. Lembra? Do vôlei, o Luciano do vôlei. Essa época toda até 89, 90. A gente se separou em 90. Então, toda essa fase do vôlei, da formação, do show de esporte, esse sucesso todo que foi. Então, nessa época, a gente estava junto. Eu falo a minha gestão por quê? Por que eu falo a minha gestão, gente? Porque, assim, o Luciano, quando ele morreu, ele estava na sexta esposa. Sexta esposa. Ele casou muitas vezes. Casou pouco, né? Tranquilo. Casou com mulheres muito legais. Uma coisa meio Fábio Júnior, né? É. Casou bastante. E eu sou... Até entrevistei uma delas, que é a Luciana Mariano. Eu vi. Entrevistei. Eu vi. E a gente... E o Luciano... Quando eu falo gestão, é porque as pessoas acham que... Ah, a esposa do Luciano é a Silvia Vinha. Não, teve várias esposas. Na época que eu estava, foi a época que ele passou por esse processo de construção aí do esporte na televisão. Foi bem legal. Foi bem interessante. Então, você se casou com ele em 82. 82. Ano que eu nasci, olha só, gente. Você estava nascendo ou estava casando? Eu estava nascendo e você estava... Desculpa, desculpa. Por favor, respeito. Eu nasci. Estava casando. Não, mas ela casou super jovem. É. Menina. Super jovem. Menina. Ela casou, sim. Eu tinha 21 anos. Então, era uma menina ainda, exatamente. Terminou o donto e se casou em seguida. Exatamente. Olha só, gente. Está vendo como ele é um observador? E ele era embaçado mesmo? Embaçado como? Essa visão dele, embaçado de visão, assim, embaçado. É, essas gírias, né? Embaçado, para mim, é uma pessoa empacada. Não, diferenciado mesmo. Dá para ver. Mas, assim, o que você conseguiu captar da mente dele? Porque eu acho que o mais legal, quando a gente chama alguém aqui para conversar, é entender a mentalidade de cada um. Antes de a gente começar, você vem falar, a tua filha viajar, a gente vai falar, está entrando um pouco nisso. A mentalidade dele, você pegou e traz até hoje para você? Eu falo que eu tive um privilégio de conviver com um visionário. Então, quando a gente fala, assim, que as pessoas são insubstituíveis, ah, ninguém é insubstituível. Tem gente que realmente não dá para substituir. Não dá para substituir. Entendi. São pessoas que têm... A sensação que eu tenho é que o Luciano, ele visualizava tudo antes. Ele já sabia o que ia acontecer. Ele falava, agora é assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, todo o sucesso... Por exemplo, quando ele visualizou um jogo de vôlei no Maracanã para 90 mil pessoas, como é que alguém pode pensar um negócio desse? Essas arenas todas que a gente vê na praia agora, isso ele visualizou. Ele olhava. Então, a mente dele era uma mente criativa, mas criativa de uma forma diferente. criativa como se já soubesse o que precisa ser feito. E dizem que é isso, né? Não é lei da atração, para visualizar. É, cocriação, dizem, né? Ele cocriava as coisas. Já se via, tinha o cheiro. E tinha aquela visão bem holística, né? Olhava lá na frente. Até você comentou da amizade com o Boni, né? De combinar, né? Pois é, então. Porque o Boni também é outro visionário, né? Então, eram duas cabeças pensantes, inteligentes, juntas. Você imagina assistir um papo entre os dois? Imagina, ainda tomando um bom vinho, que não devia ser ruim, né? De forma nenhuma. Você imagina, então, o que você aprendia assistindo um papo entre o Boni e o Luciano Dovali. Era um presente, né? Fica para a vida toda isso. Eu me sinto uma privilegiada de ter vivido essa época. De ter vivido toda essa construção. Porque hoje o que a gente vê é um resultado do que foi feito. Muito, né? A influência, o fato de eu ter sido a primeira. Abrir portas. Mas teve uma pessoa que acreditou e falou, vai e faz. Porque você é capaz de fazer. Então, você ser pioneira, você ser a primeira, você fazer uma coisa que nunca ninguém fez. No fato da mulher, por exemplo, o Luciano, ele acreditava nisso. Ele achava já, desde lá de trás, 30, 40 anos atrás, que a mulher tinha que ter o espaço dela. Que a mulher era capaz, que trabalhar com mulher era maravilhoso. Quer dizer, a visão dele sempre foi aberta, colocar diversidade, tudo. A inclusão do líder, da pessoa que pensa à frente. Isso, a inclusão. A palavra, acho que mais do que certa, né? Ele incluía todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Então, eu acho que, quando você fala da mente, é uma mente tão brilhante que quem tem o privilégio de conviver com as suas pessoas, é difícil, né? Porque a tua referência é alta, né? Referência alta. Então, eu acho que, quando você fala da mente, é uma mente tão brilhante que você pode fazer.